1, 2, 3 e... Ok, não sei o que é isto, eu não sabia o que é... Com o micap, pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e eu estou aqui para o episódio dos Aventureiros com o meu amigo Sr. Amilcaralho É um coelhinho, é muito fofinho, obviamente Ele vai ser presente, assim um presente meio envenenado Para algum dos dois deve estar ali dois ou três Porque é assim, eu tenho um agente secreto que se chama inscritos Que me disse, Master, tenta a coordenada X e ela fica ali no meio Tipo, pá, puja a altura random porque não faço porra ideia qual é que era a altura Eu coloquei ali no meio e supostamente eu estou perto dos três Vamos tentar espiar, ou seja, vamos tentar descer isto e não morrer E tentar espiá-los sem que eles nos vejam Por isso vamos ter que andar assim Um pouquinho às vezes mais sneaky, 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 sneaky E não cair, ok? Não cair é parva porque obviamente eu vou cair, partir a perna Se fosse desse e já estava aqui no chão coladinho, não era? Ok, calma Uma coisa que eu, tipo, já repararam que este modpack não tem lobos? Será que... Sei lá, será que... Este, o... O... Ok, estou sempre a olhar para não perder o meu coelho Eu não posso bater agora com o coelho, não sei nada Não consigo partir nada, não consigo bater em ninguém Ixi, tenho que ter cuidado Eu acho que é... Peraí, já estou a dar a volta maior do que eu queria Ok, para além, 90 metros E agora abrir bem o olho Aqui, control Para fazer zoom Preparar Não, é um... É uma... É uma... Olha algum deles Não, é só uma cabra Um bode Ok, aqui está-se bem Ok, é já aqui, é já aqui Shift, master, shift Shift, shift Porque... Não, vou inventar, vou mentir Estou-vos a ver Não, é mentira, não estou a ver ainda Não, não estou a ver Mas... Ali na... Ih, já não carregou de chanc ali Calma, master Com muito cuidado Porque o tempo... Vamos randar um bocadinho mais rápido Tipo... Também posso ver nomes Posso ver nicks Posso ver nicks aqui Espelhado e espelho o mapa Ok Quando o pessoal diz Isto... Não é troll Eu acredito Há certos inscritos Que eu sei que não estão a trollar Quando se está a falar de coisas Tão sérias como isto Huuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui E se tenha certeza que é buraco Buraco, 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 não Não, não é buraco aqui Oi, pera É um pinto amarelo, é um pinto amarelo só Putz Não, não, se calhar não é aqui Se calhar estou completamente enganado Também estou aqui a falar Estou aqui a falar e posso estar completamente enganado Mas ver espiá-los não é assim tão fácil, meu Espera Hum, lia para a minha casa Este ponto deve ser troll Este ponto deve ser troll Porque não me cheira Não me cheira que haja aqui alguma coisa O ponto é ali Quero dar uma pontinha ali Não, acho que acho que vou Vou até por F5 e tudo para ver melhor Isto ainda se vê pior Deixa-me tentar subir para um sitio mais alto Olá 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 Não, 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 não Para, 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 não posso bater em ninguém A sério, Master? A sério? Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Deixa-me tirar o Amilcar, sai Amilcar Vai à tua vida Amilcar Calma O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Calma, calma Queres uma flechada? Onde é que queres a flechada Venom? Toma Toma Era no joelho Já posto Ok, um já está Mas o já está dele não me serve de muito Espera Ali não me parece estar a viver Eu tenho que encontrar é o sitio dele Pelo onde é que ele vive Não, aqui também não Isto é uma ovelha que não é de ninguém Eu agora quero é saber da casa dele Espera aí Ele veio dali do fundo, não foi? Espera O que é que ele está a fazer? Não, 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 não Não É meu É meu É meu Não entre Oi? É o mesmo É o mesmo É o Venom maldito que não está com a capa da Da Minecon Shhhhhh Vamos atrás dele Shhhhhh Vamos atrás dele Não, no caso ele vai ser para aqui se calhar Deixa-me espreitar Deixa-me espreitar Mas espera aí Ah não É de dia Vai Vai Fic Vai Ficar De noite E não Digo Mais Nada Vai ficar De noite E não digo mais Nada Eu quero cabeças Ai É sério que eu perdi o Venom? Não Espera 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 Que se lixo meu Espera Ai É sério Já o perdi Ai não Não Calma Está ali Estava a flechada de quem? Não Não era Não levou nada Ai 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 A minha espada diamante A sério Master Estás a dormir na blazer Não estás? Não Não Para 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 Onde é que andaram o Venom? O Venom O Venom Está ali O Master? O que é que o Master tem? O que é que o Master tem? Aqui vai xin... Calma Olha aqui Venom Olha esta arma Eu não sei para que isto serve Mas não vou usar aqui que eu tenho medo que ela arrebente Mas a arma que eu ganhei há pouco O que é que tu queres Venom? Estou a vender um cavalo chamado Não é que eu sei onde é... Eu vou... Ohhh Diamante Olha diamante Isto Olha aqui Diamante Picareta diamante Aceitas PI- ark Aceitas Picareta Aceitas Picareta Venom? Ele foi para onde? Vamos para aqui Olaaa Jackpot ali dentro Calma É o casinho do Venom Encontramos a casa do Venom finalmente Ai espera ai Hum, que valeu Tio? Não 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 Morri porque é que eu foi NÃ behavioa Nãut Então tava distraído A olhar Para a minha Beleza Ele tava com o espelho na mão, tô brincando Ai a sério meu Agora vou experimentar esta arma pessoal, isto aqui, trunda scepter, eu já ouvi dizer assim, coisas bichinhos como vocês contaram-me que para eu tentar bater em alguma coisa vai então clicar com o botão direito nela. Obviamente reparem que está novinha folha, ainda não usei para nada, vou tentar aqui mais no fundo fazer isto. Botão direito. Aqui é uma galinha. Botão direito. Ah, espera lá. Não, ok, não faz nada. Vocês também me disseram pessoal, para eu... WTF coelho, queres ser o número 2? Vé lá. Vocês também me disseram que isto poderia spawnar uns bichinhos pessoal. Não sei porque é que serve afinal. Aquele item vermelho que eu tenho lá em casa pessoal, vocês viram. Serve para pôr uma mesa de encantamento e supostamente abrir e fazer um ritual qualquer, coisa que eu ainda tenho que analisar. E, pá, eu já acionei que eles estão... Quer dizer, o Venom tapa, mas a casa do Venom já descobri. Por isso agora vou aqui um bocadinho ao Nether, só dar uma vista de olhos. Eu estou a ouvir... Aquilo que se parece... Olha isto é o mesmo baú. Não é o novo. Vou apanhar tudo. Olha outra cela. Nice. Nice. Eu preciso... Eu preciso... Ok, vim para aqui. Então deixe-me ir para ali. Eu preciso apanhar o Soul Sand. Aquilo foi o que eu vi, aposto. Yeah, eu preciso equipar aqui o bichinho. Deixa eu ver o que é cá aqui para a frente. Eu preciso mesmo de Soul Sand pessoal, para... Deve encontrar agora aqui algo, já. Ai, eu queria ir ali. Preciso de Soul Sand para... Para fazer uma série qualquer que já não me recordo o que era, mas precisava de Soul Sand. Não interessa. Ai, Master, a sério. Outro baú. Vocês estão a ouvir um bicho que eu também estou a ouvir? Olha a impressão minha. Tchachachachá. Tchachachachá. Meu Deus, estou com medo. Isto passei aqui. Ah, agora põe-me para o favo de mel. Ele está cheio de abelhas. Ai, está cheio de abelhas, meu. Ainda está a cair mel dali. Oh, que cena. Espera aí. O que é que eu tenho ali? Nada que interesse. Ah, meu. Eu precisava mesmo... Oh, Master. Então estás maluco, meu? Só está a sobrar aqui? Meu, já vou perder um bocadinho. Meu, eu tenho que fazer uma armadura... Quem é que me está a atacar? Não, abelhas! A minha sina não pode ser esta outra vez, meu. Eu não vou fazer esta vida toda, meu. Andá cá, andá cá. Andá cá, querida. Anda cá, anda cá. Já foste. Meu, eu quero muito chegar. Está um bicho aqui é fazer rarrarrarrarrarrarrarrrr. Primeiro só isto rápido, rapidinho. Calma aí. Eu preciso de chegar ali. Eu queria chegar ali. Eu vou conseguir conseguir chegar ali, ainda boa. Só passar um mel que é tipo meio viscoso e estranho. Não, não, não. A estếc tem que lhe matar, tem que lhe matar. Matei. O que é isto, meu? O que é que isto faz? Não sei. Vou levar. Vou levar na mesma comigo, não interessa Vou levar comigo Ui, 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 isto é meu? Gravestone Ok Não dá nada Não dá nada de jeito Ok, aqui, o que é que nós temos mais? Temos que começar a pensar aqui no próximo episódio Pessoal, que coisa que vocês vão ter que ajudar Ou seja, olha, vocês têm uma zona que é a zona de comentários Onde por cima até dão um likezinho Lá em cima dá-se o likezinho do vídeo, pessoal E na sua zona de comentários vocês vão dizer Master, faz aquilo, faz aquilo Não, eu não ia terminar este episódio Com coisa Como é que eu ia dizer? Com raiva do Venom Olha só, olha só Não, 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 olha para a mão Não, duas espadas de diamante, mas não, espera O Master, estás sem colete Partiu o meu, não pode Partiu o meu, não pode, mas sabes uma coisa Eu não preciso colete, porque eu tenho uma arma secreta Não sei, não sei Não sei, mas eu também não sei se vai funcionar contigo Espero bem que sim Estás pronto, Venom Eu tenho um escudo, eu tenho um escudo É? É que pode, olha então Um, dois, três e... Ok, não sei o que é Não sei o que é isto Eu não sabia o que é Ai, calma, isto funciona, funciona mesmo Calma Está caindo no meu escudo Ah, isto funciona mesmo Eu não sei o que é Não, não, não Essa água é tóxica Pois é Ai não, já poste Não, agora na espada, agora na espada, na espada Ok, foi na espada, foi na espada, meu Foi na espada Não, não, Venom, Venom Não sei, não sei Apenhar a cabeça Ok, tenho a cabeça do Venom A minha primeira cabeça Mas, Venom Não, não, não Pera, pera, pera Amigos, amigos, amigos Onde é que está o Mafio? O que é isto aqui? O que é isto aqui? O que é? É um bloco qualquer que ele trouxe do Nether Ah tá Pode ficar com ele Olha lá o Mafio Vamos matar o Mafio Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele é aventureiro mais novo Tem que morrer É, eu vou-lhe dar com o meu martelo Dá-lhe Onde é que ele está? De surpresa, de surpresa, de surpresa Aqui ele está aqui em sírio Já está com a gente Calma Ah, já acabou o meu martelo Não, não Acabou, acabou Ele está mirando em mim É, então espera aí Eu tenho que ir flechada Flecha Ele é aventureiro mais novo Boa, boa Bora, vai, vai, vai Não, não, não Mata, mata, mata Matou-me a mim Eu tinha pouca vida Vocês viram Eu tinha pouca vida Ah, que coisa João Carninha Ah, e ele E calma E ele morreu De uma queda Ainda por cima De um lugar alto De um lugar alto Ok, resumimos isto Pessoal, como o Venom É o aventureiro mais mortífero Até este episódio Acho que não há mais ninguém Com mais kills Que o próprio Venom Ah, maldito Mas é isso, pessoal Terminamos então aqui Mais um episódio Passem sempre pelos comentários Partilhem o vídeo E passem todos os vídeos aventureiros Um grande abraço E até a próxima Tchau, Venom Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau